Felipe, pra lá agora! Depois, se emocionar que eu vou bater bem É a melhor hora de descer, porque essa história de subir com fogo da última experiência não foi legal Não, mas aqui ainda é um ponto estratégico A gente vai manter a escadura, a luz da outra vez, um ponto baixo A mais de vara A vara se corre e parece que ela vai direto com o seu rabo, né? Não! Não! E eu! Felipe! Ela já tem o ponto fixo, né? O ponto certo É! Ai, ai, ai! Ah! Que doido! Renata, senta ali, olha aí Olha vocês todos pra cá, ó Maria, Gabi, vai lá, vou tirar outra foto aqui, ó Tá bom, vamos lá Tá bom, vamos lá, dois, três, hein Ó, eu também, tô, cara! DirangLisais Tá bom,ressão, d músico, vai lá! Mê, vem! Mas, o distortion alkáqs de tomco, não só não, só não porque enfim... Mãe! Mãe!